Pelo menos 12 pessoas morreram após um tumulto em um estádio em El Salvador, na América Central, na noite de sábado. O local recebia um jogo entre Alianza e FAS pelas quartas de final do campeonato local e que foi suspenso com 16 minutos logo após o início da confusão. Segundo as investigações preliminares, as arquibancadas estariam superlotadas e cerca de 500 pessoas acabaram feridas. O estádio Cuscatlã, na capital San Salvador, é o maior do país e possui capacidade para até 44 mil torcedores. O presidente do país, Naíbe Bukele, e a Federação de Futebol Salvadorinha prometeram uma investigação do caso e punição para os responsáveis.